Capimari me secou O Capimari me secou O Capimari me secou A única água que restou Foi a lágrima do pescador Logo viu o lugar do rio Um mar de lixo Um mar de lixo A cidade ficou de cara Quando encontrou Um lixo no lugar do rio Um lixo curto do lugar E no lugar do rio Latas, garrafas No lugar do rio A sobra de tudo No lugar do rio Sacolas, de tubos No lugar do rio Os vestes de nós No lugar do rio Latas, garrafas A sobra de tudo Os vestes de nós Os vestes de nós Os vestes de nós A máquina faz um rio Esgoto no mar do zero A festa acaba e o cenário é degradador Cego é aquele que não quer ver O Capimari me secou 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 Latas, garrafas A sobra de tudo O Capimari me secou O Capimari me secou O Capimari me secou Se inscreva no canal Lata, as carrafas, a sobra de tudo Os sexos de nós, os sexos de nós Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal